E aí pessoal, beleza? A Apple liberou nesta terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, o iOS 16.1 Beta 3. Essa atualização chegou para os desenvolvedores e traz algumas correções de e-books e algumas novidades para o iPhone. Na semana passada nós tivemos o Beta 2 liberado aí para os desenvolvedores e também o Beta público. No vídeo de hoje a gente vai conferir o que veio de mudança aqui para o iPhone, o que foi que esse Beta corrigiu e se você quiser saber mais, continua assistindo esse vídeo. Só que antes disso eu quero pedir para você rapidinho se inscrever aqui no canal, clica no botãozinho inscrever-se aí abaixo desse vídeo e claro, já deixa o seu like também que é muito importante para o nosso canal continuar crescendo. Então eu estou aqui com o meu iPhone 12 atualizado para a versão 16.1 Beta 3 do iOS, como vocês podem ver aqui embaixo a mensagem mostrando e vamos então conferir o que foi que mudou nesta atualização. Essa atualização, como eu disse, chegou nesta terça-feira, dia 27 de setembro e tem cerca de 578 MB de tamanho. Isso vai depender muito então do iPhone que você tem, porém, usualmente essa atualização aí, o Beta 3 do iOS 16.1, tem 578 MB de tamanho. Uma das principais mudanças, se não a única mudança significativa aqui dentro do Beta 3 está aqui nos ajustes. Quando a gente abre os ajustes aqui e desce e vem aqui em imagem de fundo, a gente vê então essa mudança aqui, né? Que a gente consegue então alterar a imagem de fundo para os papéis de parede que a gente criou lá na tela de início, na personalização. A gente não precisa mais então, né, necessariamente fazer esse caminho aqui, né, de clicar aqui na tela de início, né, vim aqui para poder então definir novos papéis de parede, né? Isso ficou mais fácil quando a gente então abre os ajustes e vem aqui na imagem de fundo, porque a gente tem essa opção aqui, ó, definir como atual, né? O conjunto de papéis de parede que a gente fez. E aí ficou mais prático então da gente atualizar a imagem de fundo aqui dentro dos ajustes sem precisar necessariamente refazer todo aquele caminho para poder então personalizar o nosso iPhone. Eu tenho um vídeo aqui no canal exclusivo sobre a personalização das telas do iPhone. Se você quiser saber detalhes de como alterar isso tudo por aí, você pode clicar no vídeo que está nos cartas ou então na descrição. Nós tivemos algumas correções de bugs, principalmente relacionadas ao iPhone 14, né? Na semana passada eu citei aqui no canal que o iPhone 14 estava com alguns bugs bem bizarros, né? A câmera tremida, nós também, o iPhone estava reiniciando toda vez que estava carregando. Então esses bugs provavelmente, né? Foram corrigidos com essa atualização aqui do iOS 16.1 Beta 3. E se formos falar de bugs, a questão é que nós tínhamos alguns ocorrendo, né? Algumas pessoas estavam relatando que a tela do iPhone estava ficando preta em alguns momentos quando você acionava a tela de bloqueio, quando você bloqueava o iPhone e tentava retornar. Algumas pessoas estavam reclamando sobre isso. Tem também a questão que eu já venho comentando há mais ou menos uns dois ou três vídeos falando sobre atender ligações com a Siri, né? Que ela anuncia as ligações no fone e quando você diz que quer atender a chamada, ela simplesmente desliga a ligação. Então eu inclusive vou testar isso agora para a gente poder entender o que está acontecendo. Coloquei aqui os meus fones de ouvido, pedi para a minha irmã me ligar para a gente saber, então, se esse bug de atender as ligações com a Siri foi resolvido ou não. Sim. É, então, pelo visto, o anúncio de ligações não foi resolvido, eu disse sim e o iPhone desligou a ligação, né? A Siri não atendeu a ligação quando eu atendi ela via os AirPods. Esse é um bug realmente chato que estava incomodando bastante e está incomodando aquelas pessoas que utilizam o iPhone para fazer bastante ligações aí durante o dia, né? Durante o trabalho, por exemplo, e não tem tempo de ficar com o telefone na mão e precisam atender com o anúncio da Siri nos fones de ouvido. Porém, infelizmente, a Apple ainda não corrigiu este bug aqui, pelo menos no beta 3 do iOS 16.1, que a gente espera que no próximo beta ela corrija essa questão. Como é que está o uso de bateria? Desde o beta 2 eu sinto uma melhora no quesito de bateria, né? Quando eu instalei os primeiros betas aí do iOS 16.1, a bateria estava se esvaindo desde que eu atualizei, por exemplo, saindo do iOS 15 para o iOS 16. E muitas pessoas reclamaram sobre o uso de bateria aqui no iOS, né? Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal falando exclusivamente sobre o porquê da bateria estar sendo drenada com tanta força no iOS 16. Se você quiser assistir especificamente esse vídeo para saber mais informações, clica no link que está nos cards e também na descrição. Porém, agora com o beta 3 do iOS 16.1, eu notei uma melhora, assim, no uso da bateria, tá? Ela está durando mais tempo, estou ficando mais tempo longe da tomada, né? Estava realmente uma situação um pouco assustadora essa questão aí da bateria, do uso da bateria aqui no iPhone com o beta do iOS 16. E aí você me pergunta, Léo, você recomenda instalar o beta 3 do iOS? O que eu recomendo é o seguinte, você instala o beta, porém não instala ele se o seu telefone for o principal do seu uso do dia a dia, se for o seu telefone principal. Eu recomendo que você não instale versões beta naquele telefone que você usa no dia a dia, porque aí os bugs, né, das versões beta podem acabar atrapalhando o seu uso do iPhone. Eu recebo milhares de directs e não é brincadeira, não é conversa de blogueiro, ah, falaram para mim no direct. Não, gente, eu recebo vários directs de vocês reclamando sobre bugs, principalmente nas versões beta do iOS. Então, eu não recomendo que você instale as versões beta aí, se o seu telefone que você instalar o beta for o seu principal aí de uso no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta se você estava esperando por alguma atualização de bug, aí se você está sofrendo com algum, me conta nos comentários que eu quero saber de tudo. Vocês sabem, eu estou sempre tentando responder vocês aí, nem sempre eu consigo, mas na maioria das vezes eu estou sempre respondendo os comentários aqui dos vídeos. E você pode interagir com a gente lá no nosso grupo do Telegram. Aqui no grupo, ó, eu estou sempre colocando as atualizações do canal de vídeos e também novidades do mundo Apple. Vocês podem ver que a gente tem bastante novidades aqui, eu sempre estou interagindo com vocês e é um grupo aberto. Vocês vêm aqui, ó, que vocês podem comentar nas minhas postagens, não é um canal, vocês podem interagir com a gente. Então, já participa, o endereço para você participar do nosso grupo do Telegram está aparecendo na tela ou você pode clicar e ir direto no link que está na descrição do vídeo. Bem, bonitos, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!